Comprei Itaúsa e mais duas ações para minha carteira de dividendos. Já deixa seu like que eu já vou falar sobre essas ações. Lembrando que eu tenho a minha carteira principal e todos os após praticamente foram feitos no começo do mês, 1681. Mas essa não é o foco do vídeo de hoje, a minha carteira principal, tá? No fim de março de 2021, eu iniciei a carteira e fui aportando R$250,00 sem exceção, exatamente esta quantia, tá? E os dividendos vão crescendo devagarzinho, como vocês devem imaginar, né? É um efeito bola de neve demorado para uma carteira iniciante, tá? R$250,00 por mês não é muito dinheiro, mas faz efeito a longo prazo. Quanto mais cedo começar, mais rápido vai ser o efeito. E para a gente ter a noção da quantidade correta de ações que devemos ter na carteira, a gente pode recorrer aqui ao risco sistêmico de Marco Wicks, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Onde ele determina aí uma quantidade de ações que vai, quanto mais ações você tem, né? Aqui vai reduzindo o risco não sistemático, né? E o que seria aí o risco sistemático e o risco não sistemático? Seria, por exemplo, o novo político que taxa aí um imposto novo para todas as empresas da Bolsa de Valores. Independente de que a ação você tenha, você vai estar sofrendo aí quedas, né? Então foi um risco aí sistemático. O risco não sistemático seria um risco exclusivo da empresa. Por exemplo, a Petrobras aí tendo um controle de preço artificial. É um risco dela, não exatamente um risco de todas as empresas. Por exemplo, teríamos a Vale aí com problema na barragem. O risco da Vale não é o risco das outras empresas. A Transmissão Paulista, por exemplo, e a Sanepar, não estão nem aí se aumentou o preço, se diminuiu o preço do combustível ou se deu lá o problema na barragem. Do mesmo forma que a crise hídrica não está nem aí a Petrobras com a possível falta de água do abastecimento da Sanepar. Então isso aqui são exemplos de riscos não sistemáticos, né? E aí o mais adequado para você eliminar esse risco é ter mais ações. Porém, existe um certo, assim, o risco não vai diminuir infinitamente, né? Ele vai diminuindo bastante no começo e depois ele vai reduzindo essa curva. Se você for ver, a curva vai reduzindo, né? Vai reduzindo cada vez mais a partir aqui do 18º. Muitos pregam aí que o 18º seria a quantidade de ações interessantes, 17, 18 aí. Uma quantidade de ações legais. Porque depois começa a reduzir menos essa curva, né? E aí, se você for ver, olha só, você pega 5 ações, olha o quanto que diminuiu, né? Diminuiu bastante, né? A curva. E depois das 5 até a 15 já diminuiu bem menos. Então vai de cada um, mas o importante é ter um fator aqui muito importante para você pôr nas contas que é o quanto tempo você pode dedicar para acompanhar as suas ações, né? Eu, por muitos e muitos anos aí, eu tive de 8 a 12 ações no máximo, mais o IVVB11, que é a ação do SP500, né? Mas ações no Brasil que tinha a maior peso, era apenas de 8 a 12 ações, por causa do tempo que eu tinha para acompanhar. Então não é tanto quanto você tem de experiência, e sim também o tempo, né? Que você vai acompanhar essas ações aí, né? Hoje em dia eu tenho bem mais, porque eu faço acompanhamento muito mais de perto. Além de eu utilizar não apenas para eliminar o risco sistemático, mas também para escolher aquele aporte melhor possível, né? Você, por exemplo, tem o 3 transmissor de energia, qual a necessidade disso? A Taesa, no momento, não está num preço tão atrativo para estar comprando, mas a transmissão apólica está melhor, a Lupar também. E assim eu vou aí adequando o melhor momento para cada empresa, principalmente no setor de energia, que é o que eu mais tenho quantidade de ativos. Então esse é o primeiro aporte que eu faço no mês para essa carteira aqui, investindo 250 reais por mês, né? Eu aportei 125 reais. Ele é o primeiro aporte do mês, não intencionalmente. Tive um problema bancário com dinheiro que iria para esta conta, não venho ao caso agora. O fato é que foi transferido, já foi feita a compra aí, 38 reais de Itaúsa, 4 ações, 31 reais de Banco ABC, 2 ações e 56 reais da Porto Seguro, bastante barato. Então vamos ver o queijo de cada uma delas, bem resumidinho aqui. E aí vamos agora ver o porquê que eu comprei cada uma dessas empresas. E começando aqui com a Porto, ela na época da pandemia despencou exageradamente, recuperou quase tudo, depois ficou aí uma leve queda, uma leve alta e aí uma alta muito forte, porque o mercado meio que eternalizou aí um bom momento que a empresa estava vivendo com baixa sinistralidade. Vale a pena você ver o card aqui em cima onde eu faço um vídeo inteiro baseado no argumento aí do Buffett de como o mercado é humano. Cara, vale muito a pena você ver as palavras do Warren Buffett, ele é um mestre mesmo, tá? Então a gente vê aqui esta queda na sequência, é exatamente o mercado exagerando no efeito reverso, né? Ele vê essa sinistralidade voltando, ele bate sem dó, né? Bate sem dó nenhuma, né? Embora nessa carteira os pregues simples, né? Não fique tentando acertar o fundo perfeito, eu evito também ficar comprando uma faca caindo aqui, né? E aí estou comprando agora. Pode cair mais? Pode cair mais. Mas parece aí que está numa certa tendência, vou ser meio precoce, já vou comprar, comprei hoje, eu acho que é uma compra excelente, tá? Essa linha aqui é o preço lá de trás, olha de onde que é esse preço, da pandemia, então assim, do auge da pandemia, então está muito barato mesmo a Porto Seguro. E o que está rolando com ela, além da sinistralidade que eu acabei de comentar, é um pontual problema aí no resultado financeiro que ela teve no terceiro trimestre, decepcionou o mercado e aí engatou a baixa mesmo, né? No INSS aí sobre a PLR e o maior despesa no resultado financeiro aí dela com a Previdência. Então isso aqui deu uma desanimada no mercado, além da sinistralidade, né? Mas em compensação, o operacional dela segue forte, o vertical seguro segue forte, o operacional segue muito bom, não tem por que eu ficar desconfiando da empresa, até porque eu não acho que ela tem muito mais a cair, né? Pode bater nessa mínima aqui, beleza, vai ser melhor ainda, né? A gente vê aqui o lucro contra a cotação, caindo aqui a cotação e o lucro subindo em um buraco enorme. Isso aqui não é nem mais uma boca de jacaré, é um abismo, Grand Canyon aqui, né? Gigante. E aí na contramão a gente vê aqui a Itaúsa, né? Ah, ela infelizmente tinha o melhor momento para comprar ela no começo do ano, mas como eu já disse, estava com problema bancário, não deu para comprar. Subiu aqui, não vou comprar, ela continua barata, subiu aqui, paciência, dá essa recuadinha aqui, perfeito momento para a gente estar comprando. A Itaúsa, 9,50, está muito bom, né? A gente vê a Itaúsa, ela não vai ter um lucro exorbitante crescendo agora neste trimestre, porque ela já teve, o Itaú, né? Já teve um bom lucro no quarto trimestre de 2021, já teve uma redução dos PDDs, então isso vai impactar num quarto trimestre não tão poderoso assim, né? Então vai ficar meio que em linha aí, o que não tem problema nenhum, já que o Itaú vem sendo bastante sólido em seus resultados trimestrais. Bom, todas as empresas dentro do grupo Itaúsa estão muito boas, né? E a gente vê o lucro contra a cotação aqui, a cotação caiu, despencou, porque o mercado viu aquelas provisões que o Banco Itaú, que é a maior parte da Itaúsa, né? Começou a fazer, todos os bancos fizeram, natural. Só que assim, desde sempre, né? Todo mundo avisava aqui que isso aqui iria ser revertido, muito provavelmente, né? Não era 100% garantido, mas era bastante provável que os bancos estavam sendo muito caudelosos em excesso. E novamente, aí nós vimos o lucro crescendo, vem crescendo bastante, agora também não vai ficar mais crescendo dessa forma, pelo menos, né? As gorduras já foram aí boa parte queimada, só que a cotação, olha como ela tá atrasadona. Então ela tem que alcançar isso aqui, chegar um pouco mais perto, pelo menos. Os bancos aí, eles têm uma longa caminhada de desafios, mas eles estão extremamente descontados, todos os bancões. Então agora vamos olhar no Banco ABC, né? O Banco ABC, ele é um banco esmal, então com isso ele tem esses comportamentos de altas e baixas, bem aleatórios, bem randômicos, tá? É totalmente exagerado pra cima ou pra baixo. Na verdade, geralmente pra baixo, porque ele tá barato ainda, bastante, tá? Então assim, como eu já disse, eu gosto de comprar ele na minha carteira, tem então os preços mais certeiros, eu costumo fazer isso. Então eu tô posicionado já no Banco ABC e eu tô esperando ele visitar aqui o 14,70, um pouquinho acima disso, mais ou menos aqui. Talvez um pouquinho mais. Já na minha carteira aqui, investindo 250 reais por mês, eu não quero a precisão, né? Eu só tô aí vendo que ele tá nesse zigue-zague, já deu essa queda aqui, já ficou legal. Tá nesse zigue-zague aqui, ó, quedinha. Pode vir até aqui? Pode, mas não tem problema. Aqui já está ótimo, tá? Então comprei no fim do dia aí, tava com 150, paciência. Não foi a mínima do dia, mas tá comprado aí esse banco que tem um resultado fantástico aqui. A carteira de crédito do Banco ABC é fenomenal, ela vem crescendo ano após ano, sem exceção nenhuma. A pandemia cresceu também, cresce sempre. Então, foi uma oportunidade de ouro que ela deu em 2020, mas ela ainda está em boa oportunidade, tá? Ele vem aqui com um crescimento que, de 2018 pra cá, mudou um pouquinho o foco. Ela tá focando um pouco mais nessas corporates, que são corporações com faturamento menor de 4 bilhões, então são um pouco menos gigantescas que aqui, essa verdinha clara aqui, que são as mais de 4 bilhões, né? Então, mesmo focando um pouco nas empresas um pouco menos gigantescas, ainda assim, ó, ela consegue um crescimento na sua carteira. Aliás, ela acelerou, né, nos últimos anos. Quando ela deu aí o foco pra essas empresas com menos de 4 bilhões, ela acelerou o crescimento. Olha só, você vê aqui em 2018, 25 e 37 agora. Que empresa fantástica, né? O que acontece quando uma empresa acelera o crescimento da carteira de crédito dessa forma? Ela vai acelerar o seu crescimento nas cotações. É por isso que 2020 foi uma oportunidade de ouro e 2021 é ainda uma oportunidade muito, muito boa, tá? Então, vamos ver aqui o que ela tem aprontado. Ela tem aprontado um maior número de clientes, obviamente, né, tá com clientes um pouco menos gigantes aí, né? Temos as novidades do terceiro trimestre, que é a corretória de seguros, o crédito consignado privado e o crédito enterprise, que é uma solução digital que o Banco ABC tá fazendo aí para as empresas. Fantástico, né? Eu gosto bastante desse banco e, com isso, ele foi a terceira escolha pra entrar na carteira. E aqui estão as metas da minha carteira. Deveria ter 11% em saneamento, 23% e meio de bancos, 15% em seguradoras, 30% e meio aí do elétrico, 10% em commodities e outros e 10% em FIIs. Nós ainda podemos rever? Podemos. De repente, de repente, tira os FIIs, de repente, muda o peso aqui pra lá, mas, a princípio, essa aqui é a carga dividida. A Aura Minerals, infelizmente, vai ter que, de ser descontinuada, não tô podendo aportar porque não sou investidor qualificado, então, parou nesse 1, tanta oportunidade que a Aura Minerals deu e eu só olhando, né? Enfim, então, vamos ver aqui porque que eu aportei. Tava precisando aportar um pouco no banco, então, eu aportei em 2 logo de uma vez, agora já tá menos 3,95, ou seja, já tô até um pouco acima, perfeito. Ó, os bancos que eu não podia comprar, o único era o Bradesco que tava acima, então, foi aqui, exatamente, na Itaúsa e no Banco ABC. O próximo, então, deve ser o próprio Banco ABC e o Banco do Brasil, seguindo aí todo o cronograma que a gente dividiu aqui, ó, de pesos pra cada um dos bancos. Então, é só seguir aqui sem grandes mistérios. De vez em quando a gente pode mudar, podemos, mas sem fugir muito aí do contexto. Então, a Sanepar é uma que mudou, tô acima aqui do setor de saneamento e também acima muito mais ainda da Sanepar, eu nem tenho Copasa, né? Então, não tem problema. Eventualmente, a gente vai, sim, fugir a regra, mas a gente tenta aqui se adequar mais ou menos. Outro setor que tá precisando ainda é o de seguradoras, então, por isso que eu comprei a Porto Seguro, né? Entrando aí, mas algumas ações, então, tem o preço de ter 15%, ainda falta uns 5,5. No setor elétrico, eu estou acima no momento, né? Então, por isso, não aportei agora, mas o setor elétrico é mesmo o melhor, no meu entendimento. E aqui, commodities e outros, estou abaixo, talvez aí, eu deveria estar aportando na hora. Mineros, como eu não tô podendo, talvez vai ficar realmente um pouco abaixo por um tempo. FIS também tá um pouco abaixo aí, é difícil aportar pouco em FIS, né? Tem, sei lá, em 100 reais. Então, assim está a carteira hoje. Estamos aqui com 35,5% de elétricos, 27,5% em bancos, 17,1% em saneamento, diga-se, Sanepar, né? 9,4% em seguradoras, 7% em FIS, e 4,1% em commodities e outros. Então, você vê que estou seguindo o equilíbrio aí, uma vez ou outra, que a gente sai um pouquinho, o maior que eu tô saindo aqui é Sanepar mesmo, o resto tá bem aí alinhadinho com a nossa estratégia. No final das contas, essa carteira é bastante focada em dividendo, a minha carteira principal também tem muitas semelhantes entre as duas, mas o momento de aporte é diferente, os pesos é diferente, aqui as regras são mais rígidas e os aportes são mais tranquilos, case da pessoa que trabalha CLT normal e não quer ficar perdendo grandes tempos enormes aí também no mercado de ações. Também é muitíssimo válido esse esquema no longo prazo, vale muito a pena também, tá? Porque a gente tem uma enorme economia de tempo e aí vai a estratégia de cada um. Tô aqui pra mostrar que as duas estratégias são válidas, aí cada um adota a que achar mais interessante. E aí diz qual a estratégia que você adota, deixa aí nos comentários. Tchau, 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 tchau Obrigado.